Oh irmão, adore a Deus com força aí vai, esqueça os problemas, Jesus está na casa Pai, eu sou o Senhor, santo é o teu amor Devo reino, busquei-nos, tua vontade seja fim Na terra, como é, no céu, deixa o céu, na terra Como é, no céu, deixa o céu, na terra Diz Abraço, teu sonho, santo é o teu nome Teu, teu reino, busquei-nos, tua vontade Tua vontade seja feita Canta pra ele, vai! Na terra, como é, no céu, deixa o céu descer Na terra, como é, no céu, deixa o céu descer Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Deixa o céu descer 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 Vamos, vamos, levante as mãos Tchau 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 Que prazerza é essa, meu Deus? E que rusa o leão? Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus Vai, 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 vai E que rusa a bateria? E que rusa o leão? Que prazerza Que prazerza Isso é jedi tante Vamos, 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 vamos Aumente o nível, aumente o nível, aumente o nível, aumente o nível Vamos, vamos E que rusa a terra Quer nem ser força E que rusa o leão? E que a terra estremeça E que rusa o leão? E que a terra estremeça Aumente o nível, 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 aumente o nível. Diante da majestade Dizem 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 Adeus, toda glória